Olá perfumados, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo e hoje eu venho trazer aqui para vocês as minhas primeiras impressões do que eu achei desses relançamentos da Natura do Intuição, Hoje e Shiraz, tá? Não vai ser uma resenha super completa, tá? Porque eu não tenho eles em mãos para poder resenhar aqui para vocês. Para quem viu o vídeo anterior, eu mostrei aqui um unboxing, né? Mostrando para vocês como é que eles são e era de um cliente que era amigo meu e ele me deixou provar e sentir as fragrâncias, tá? Aí aqui eu vou falar rapidinho o que eu achei sobre eles, tá bom? Não é uma resenha completa, é só realmente o que eu achei. Eu particularmente, eu não conhecia essas fragrâncias, tá? Não era da minha época, se era eu não lembro, tá? Mas se bem que o Hoje eu tenho, assim que eu senti a fragrância dele, me remeteu a alguém da minha família, sabe? Do tempo antigo, só não lembro quem, mas eu sinto que eu já sentei esse perfume em alguém da minha família, alguém próximo a mim, tá? Mas tirando isso, realmente foi assim, primeiras impressões, realmente eu não conhecia essas fragrâncias, tá? São únicas para mim, tá bom? Como todos sabem, a Natura relançou, né? Essa linha, né? Essa coleção dos clássicos da Natura, né? Que é o Shiraz, o Hoje em Intuição. E foi a maior polêmica porque a Natura deveria ter relançado realmente nos frascos antigos, originais, de 100ml, e relançaram nesses frasquinhos de 20ml, tá? Que realmente eu entendo a indignação de todos vocês, né? Porque quando a gente ama a fragrância, ama o perfume, a gente quer o frasco original e quer realmente tamanho grande, né? Para a gente poder realmente usar. Mas enfim, dito isso, eu experimentei os perfumes e vim falar aqui para vocês o que eu achei. Porque muita gente viu o vídeo do unboxing e perguntou como eram os perfumes e tal. Eu vou falar a minha percepção, tudo é no meu olfato, tá gente? Tudo foi o que eu senti e como agiu na minha pele, tá bom? Primeiro eu vou falar do Intuição. Gente, o Intuição para mim, ele tem uma saída extremamente floral branco, tá? Extremamente floral. Aquele floral pesado, aquele floral denso, branco, já bem vintage. Ele realmente é um perfume datado, um perfume bem atalcado, tá? Essa saída dele até que me incomodou um pouco. Que não é tanto a minha vibe assim, de floral vintage, tá bom? Mas depois de um tempo, ele foi acalmando na minha pele. Ele ficou um perfume mais gostoso, mais agradável. Porém, ainda bem vintage e bem floral, tá bom? Ele me lembrou perfumes da Guerlain, tá? Ele me lembrou muito o Champions Elisez da Guerlain. Não sei se é assim. Vou colocar uma foto dele aqui pra vocês. O Intuição me lembrou esse perfume aqui, tá? Esse da Guerlain. Ele é nessa vibe, perfume floral branco, bem atalcado, bem vintage, bem denso, tá? Depois de um bom tempo, depois de umas três horas, na minha pele, no meu olfato, ele ficou um pouco cremoso, mas um cremoso floral. Ele tem um doce, mas é um doce floral, um doce de flores. E esse doce é meio cremoso, sabe? Você sente meio que uma cremosidade de flores nessa intuição. Pelo menos eu, particularmente, eu senti isso. Já digo pra vocês, todos os três perfumes tem vibe oitentista, tem vibe dos anos 70, tem vibe de épocas antigas, tá? Não são perfumes moderninhos, não são perfumes docinhos, menininhas, não. São perfumões, mulherões, tá? Os três que relançaram, tá bom? E foi isso que eu achei do Intuição. Se você gosta de perfumes bem florais, branco, levemente cremoso, atalcado, intuição, show de bola, tá bom? O segundo, que foi o que eu mais gostei, que foi o Shiraz, tá? Meu amigo falou que realmente eu ia gostar mais do Shiraz, por ele ter essa pegada mais sensual, encorpada, e realmente é isso. O Shiraz dos três é o mais marcante, é o mais sensual, é o mais carnal. Eu sinto bastante a saída dele bem floral também, ele tem uma saída bastante floral, mas com bastante cravo. Eu sinto muito, muito cravo no Shiraz e sinto também bastante especiarias, como se fosse umas flores com especiarias, como se fosse pimenta, açafrão. Sabe aquele perfume especiado, tipo Anja Demon, sabe? Pronto, é o que eu sinto no Shiraz, aquela saída bem floral, com esse toque de cravo bastante evidente, senti bastante cravo, e com esse toque de especiarias, pimenta, sabe? Bem carnal, bem sensual. E com o decorrer do tempo, ele parece muito o Sansara da Guerlain. Eu experimentei o Sansara há bastante tempo, mas eu tinha o contratipo da Guerlain, do Sansara, da Tera Cosméticos, e é bastante parecido, bastante, bastante parecido. O Shiraz, pra mim, lembra muito o Sansara da Guerlain. Então, se você gosta do Sansara, vai gostar do Shiraz. E ele fica nessa, ele fica nessa vibe floral, atalcada, meio que de especiarias de fundo, tá bom? E por último, o que eu achei do Hoje. O Hoje, ele também tem essa pegada floral, tem essa pegada vintage, porém, ele é o mais agradável de todos, tá? Ele tem uma vibe mais fresca, uma vibe mais de perfume limpo, jovial, aberto. O floral dele é um floral mais aberto, mais, como eu posso dizer, mais agradável. É um floral limpo. Se você gosta de perfumes com florais limpos, branco, tipo Jadol, tipo... Esses florais que você se sente confortável de usar, sabe? Com cheirinho de banho. Ele tá aqui até agora. Agora, dos três, foi o que mais fixou na minha pele, que eu sinto até agora, tá? Eu passei a 2 horas da tarde. São exatamente 10 horas da noite. O Hoje, ainda eu sinto aqui presente. O Intuição e o Shiraz, eu não sinto tanto assim. Mas, realmente, o Hoje, eu sinto bastante ainda. Então, assim, é uma fixação bacana. Pelo menos o Hoje, tá? Mas, enfim, o Hoje é pra você que gosta de perfumes florais. Porém, florais limpos, um floral branco, um floral conchegante e refrescante, tá bom? Foi o que eu achei. Com levemente toque de talco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Infelizmente, eu não tenho amostra, né? Pra vocês poderem conhecer. E tá um pouquinho salgadinho, eu sei. Mas, foi o que eu achei, gente. Então, assim, pra quem tava perguntando sobre a minha opinião dos Shiraz hoje e Intuição, essa aqui é a resenha pra vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acham desses perfumes. Quem usou, né? Há bastante tempo. Pra eu saber a opinião de vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.